Salve, galera! Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o vazamento do novo álbum do Slipknot e de planos do vocalista Corey Taylor junto ao guitarista Jim Root, fora da banda, da nova música do Lorna Chor, que traz uma abordagem um pouco diferente para os padrões do Deathcore e mais. Vale sempre a pena lembrar que esses são apenas alguns lançamentos e novidades que eu resolvo compartilhar com vocês através de vídeos como esse. Mesmo sendo um pouco nichado no som pesado mais moderno, talvez, é bem difícil de falar sobre tudo. Então deixa aí nos comentários qualquer novidade ou lançamento que você achar que também merecia um destaque. Não esquecendo de deixar aquele like maroto para fortalecer meu corre e apoiar a continuidade do canal. Se inscrever se ainda não é inscrito e tem maior galera que só assiste os vídeos e ainda não é inscrito no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo e... vamos que vamos! Os brasileiros do Never Look Back lançaram o single One Day At Time, acompanhado por um vídeo. O som dos caras é uma ótima pedida para quem curte bandas como Comeback Kid, Hatebreed e Seek of It All. A faixa fará parte do novo álbum Relentless, que até o momento de gravação desse vídeo ainda não tinha data de lançamento confirmada. Música Se inscreva no canal O The Black Dollar Murder ganhou a capa da Decibel Magazine com sua formação reconfigurada, reiterando o compromisso de seguir em frente em memória de Trevor Stern, seu vocalista original que faleceu em maio desse ano, aos 41 anos de idade. O primeiro evento desse retorno foi marcado para o próximo dia 28 de outubro e vai contar com o guitarrista e fundador da banda Brian X. Bat, assumindo os vocais. Outro desfalque para o mundo do metal aconteceu com a morte do guitarrista David Anderson na quarta-feira passada. David, com 47 anos, fazia parte do Soywork e do The Night Flight Orchestra. Outro desfalque para o mundo do Outro desfalque para o mundo do O Inflames confirmou o lançamento do seu mais novo álbum com o single For Gone Part 1. A faixa vem na sequência de States of Slow Decay, lançada em junho desse ano, e ambas farão parte de For Gone, 14º álbum de estúdio dos caras, que será lançado no dia 10 de fevereiro de 2023. Para muitos, esses singles apontam para um retorno às raízes do som da banda. E você, curte Inflames? O que você achou dessas músicas? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários. Lembrando que eu tenho um vídeo especial aqui no canal sobre a discografia dos caras. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link para ele aí no card. No último dia 13, o Kid Rock lançou um clipe para a faixa Never Quit, que faz parte do seu mais recente álbum Bad Reputation. O roteiro do vídeo acompanha o movimento de uma pequena cidade que conta com moradores fortemente armados para conter um ato de vandalismo. O clipe, claro, rendeu diversos comentários e postagens, alguns apoiando e outros condenando a mensagem. Que em sua música tem frases como O Kid Rock já apoiou a candidatura e reeleição de Donald Trump e também vem há tempos dando diversas declarações polêmicas, principalmente durante os picos da tragédia que a gente viveu nos últimos dois anos. I'm gonna dig deeper, tote guns, to smoke a reaver. I'm still the salt in the swing, the king of don't give a fuck. Tell everyone, I never quit. Hey, hey, praise God of us. Our father, our heaven. Gonna run like a bitch, when shit gets dead. Tell everyone. I'm gonna fight like a bitch, they're all gonna see. If I die, I'm gonna die free. I'll never quit. I'll never quit. Durante uma entrevista para o site Metal Hammer, Corey Taylor, do Slipknot, revelou que ele e seu colega de banda, o guitarrista Jim Root, discutiram a possibilidade de iniciar um novo projeto juntos, fora do Slipknot e também do Stoney Sour, banda da qual o Jim também já fez parte, mas que se encontra em um período de hiato indefinido. Corey disse o seguinte, eu e ele somos pessoas muito diferentes e nós dois estávamos passando por nossos próprios momentos difíceis na vida, nos reconectamos e estamos falando sobre fazer algumas coisas paralelas, fora do Slipknot e Stoney Sour. Durante a semana passada, o próximo álbum do Slipknot, The End So Far, que será lançado oficialmente no próximo dia 30, vazou na internet e já causou diversas reações diferentes entre os fãs. E você, já conferiu o álbum através de algum link aí ou vai esperar o lançamento oficial? Se já ouviu, o que você achou? Deixa aí embaixo nos comentários. Put your hands into the water Let your mouth go sick and dry You're radical rather than rhetorical Babel-luck and lorical Why am I always in your death? Satan, you must be mistaken There are no more Satan's Only the farses of the born Put your hands into the water Let your mouth go sick and dry They got you, bastards You're like, tell me why Put your love into your chest now Let them sing until I'm with you O Lorna Chor continua lançando materiais impressionantes e o mais recente deles foi o single Pain Remains One, Dancing Like Friends. A música faz parte de um conto de três partes e sobre ela a própria banda disse o seguinte ao site Loadwire. The Pain Trilogy é um conto de três partes com foco nos estágios de luto e vulnerabilidade, exemplificando-os através de uma história de amor. Essa primeira música começa com o personagem principal se apaixonando pela pessoa dentro de seus sonhos. Ele decide se voltar para essa realidade com um senso de propósito, apesar de saber que quanto mais perto ele chega do seu objetivo, mais ele parece se afastar. A música, que foi descrita como uma balada deathcore pelo youtuber Nick Nocturnal, já é o quarto single de Pain Remains, próximo álbum do Lorna Chor, que será lançado no dia 14 de outubro. É isso, rapaziada. Esses foram apenas alguns lançamentos e notícias que eu resolvi compartilhar com vocês. Deixa aí embaixo nos comentários se você curte esse tipo de vídeo aqui e quais outros tipos de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Não esquecendo de deixar aquele like, se inscrever se ainda não é inscrito, compartilhar com os amigos e inimigos, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque se Satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON